Música A Escola do Legislativo do Estado do Rio iniciou nesta segunda-feira uma série de três aulas sobre o tema Democracia. O curso Ciência Política para Todos faz parte do programa de extensão do Departamento de Ciência Política da UF, a Universidade Federal Fluminense. Neste primeiro encontro, a discussão abordou temas como a participação da população na política, a escolha do voto, os diferentes regimes de governo e a separação dos poderes. As duas aulas seguintes serão nas próximas segundas-feiras, das duas às cinco da tarde, e podem ser acompanhadas no modo virtual. A gente vai falar sobre democracia, o conceito de democracia, a ideia de democracia, desde lá da antiguidade até os dias atuais. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouco sobre os diferentes modelos de democracia que existem, porque as democracias são diferentes, sistemas partidários, sistemas eleitorais, federalismo, então tem várias instituições democráticas em que os países se diferenciam. E na última aula é sobre a crise da democracia, que esse é um tema bem atual, vários países estão passando por processos que a gente chama de autocratização, de limites para a democracia, então vamos discutir isso na última aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto